O deputado Alberto Lucenda, depois Descio Lima, Otávio Leite. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, é com muita tristeza que informo, como filho natural da cidade de Santa Isabel, localizada no interior de São Paulo, o falecimento do nosso ex-prefeito, Valdemar de Brito Simão, o neném Simão. Ele nos deixa aos 71 anos de idade, após complicações de seu quadro clínico, já que estava internado desde o dia 13 de março na UTI do Hospital Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Eu quero aqui expressar as minhas condolências, os meus sentimentos aos familiares do ex-prefeito, rogando a Deus que possa confortar e consolar a todos. Ao nosso ex-prefeito, o neném Simão, fica aqui o registro da nossa gratidão por tudo que fez pela nossa cidade de Santa Isabel. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.